Eu sabia que podia ajudar, sabia que podia ajudar, as pessoas que me trouxeram também confiam muito no meu trabalho, mas sempre acontece no meio muita coisa, a gente não machuquei também quando cheguei, tive muita dificuldade fisicamente, mas graças a Deus agora na reta final do campeonato, onde o Corinthians precisa mesmo de jogadores importantes dentro do elenco, jogadores com muita experiência, e também com a chegada do Mano, me ajudou bastante, me passou muita confiança e graças a Deus está chegando os gols e a continuidade que eu estava procurando. Esse resultado sacramenta a permanência do Corinthians na primeira divisão? Não, acho que não, ainda não. Eu acho que esse ano vai ser mais de 45 pontos, a gente vai precisar mais pontos. E tomara que agora, no dia sábado, contra o Inter, a gente consiga. Mas ainda não acabou, tem duas rodadas, a gente tem que jogar com muita seriedade, e a gente vai disputar desse jeito, a gente não vai sair daqui com uma vitória importante, mas ainda não acabou e tomara que sirva, mas para o meu ponto de vista... De felicidade poder dar uma resposta para o torcedor, para nós mesmos, para os nossos familiares que sofrem juntos, então é mais essa felicidade poder dar uma resposta e realmente dar um passo largo para poder sair da zona de abaixamento. Olha, não tem como projetar uma coisa muito lá para frente, né? Óbvio, tem contrato até o final do ano, tem jogos a fazer e vou honrar a camisa do clube até o fim. Se por acaso tiver uma renovação, vamos seguir juntos. Mas era muito importante primeiro a gente poder sair desse momento para poder falar qualquer coisa. Então, ainda não acabou, sábado temos mais um jogo difícil, então focar nesse jogo. Você tem alguma sondagem, fala-se muito de um Grêmio, de clubes brasileiros, sondando sua situação, já teve algum tipo de conversa nos bastidores com o Mano Menezes? A gente não teve nenhuma conversa quanto a isso, a gente conversa bastante, mas muita coisa de jogo, de treino. É um cara que eu gosto de trocar muita ideia, eu senti uma diferença da última vez que eu trabalhei com ele para agora, ele está muito claro. As coisas estão... vocês veem isso até nas coletivas, ele está bem direto, então está uma coisa... está bom de conversar, trocar ideia. Ele sempre fala para mim, ó, você que vai ser treinador, pensa nisso, olha só isso aqui. Então tem trocado bastante informação, para mim está sendo bem interessante, mas nunca tocamos em assunto de renovação, até porque não cabia no momento. E quanto a sondagens, aí eu deixo para o meu representante. não era o momento nem de ficar pensando nisso, então está tudo nas mãos aí. Jogadores medíocres hoje que vestem a camisa do Corinthians. Todos vocês. Quais são os jogadores que jogariam no Vasco hoje? Quais são os jogadores que jogariam no Bahia? Quais são os jogadores... vamos lá. Qual o jogador do Corinthians que jogaria no Palmeiras hoje? Nem o Cássio. É uma mediocridade tão grande esses caras que o torcedor, ele não dorme hoje, ele está nervoso, ele não come e quem vai torcer contra tem que torcer mesmo. A importância está em ter passado e ter vivido situações como essa no passado, para não chegar em três dias e fazer um monte de alteração e piorar a situação. A tendência nessa hora é que ninguém presta, ninguém serve, todo mundo é velho, como eu ouço aí, o pessoal até chama alguns jogadores nossos de INSS, que é um desrespeito, porque essa é uma coisa que eu acho que o futebol brasileiro precisa mudar, respeitar os profissionais. que você perde, você ganha, você é campeão, você disputa rebaixamento, faz parte da nossa vida e não pode a gente faltar com respeito com jogadores que têm trajetória vitoriosa, vencedora, que são exemplo até de comportamento. A crítica à atuação, a crítica às coisas, aceitamos.